Olha gente, pelo amor de Deus, olha a ventania, dá pra ver? Olha só, que tristeza. Olha, isso é furacão, isso não é chuva não. Olha, ô meu Deus. As árvores aqui, eu vou cair. Meu teado, eu tô preocupado com o teado. Ai meu Deus. Para, vento, para. Ah, meu teado, eu tenho que comer. Ah, meu teado, eu tenho que comer. Ô Jesus. Meu teado, eu tenho que comer. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Guai, seu app de vídeos curtos.